Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. E olha só, o Google AdSense agora vai começar a cobrar as notas fiscais aí. Você vai ter que estar legalizado aí com o pessoal aí da Justiça Federal nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eles já estão... Para você provavelmente deve estar aparecendo uma mensagem que eu já vou mostrar na tela. Lá no Google AdSense, então se você quer um... tem blog, tem canal no YouTube, vai precisar preencher esse formulário, tá? Então presta bem atenção, tem que preencher o formulário para mandar para eles lá, para que não seja cobrado valores absurdos depois de você aí, tá? Então vamos lá para a tela agora, fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou mostrar para você como resolver essa parada aí, tá? Antes, se você ainda não é inscrito, tem muita coisa legal sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital, muita coisa boa nesse canal. Então clica aí em se inscrever e já ativa as notificações para você sempre ficar por dentro de todas essas dicas e vídeos legais, tá bom? Lá na descrição do vídeo também, pessoal, tem um vídeo... Desculpa, o vídeo não, tem um e-book, que é o Vídeo Marketing. Então clica lá se você quiser aprender um pouquinho mais sobre vídeo, edição de vídeos, sobre vídeo marketing no geral aí, tá? E se você gosta de receber avisos, você quer estar sempre por dentro sobre as redes sociais, marketing digital e tudo mais, seja membro do meu canal, tá? Seja membro, vai lá do lado do botão se inscrever, tem a opção seja membro. Clica ali e veja todos os benefícios que você pode ter sendo um parceiro aqui do canal, tá? Vamos lá que eu vou te ajudar agora a como resolver esse probleminha aí, vamos lá. Muito bem, pessoal, então aqui já estou com a minha conta do Google AdSense aberta aqui, então aqui para cima, né? Um pouco para cima aqui tem aí os seus valores, provavelmente aí, né? Valor diário do AdSense, valor total, geral. Eu já cliquei aqui nessa opção e já abriu nessa parte aqui. Eu já tinha feito ontem isso, já apareceu aqui, deu como aprovado para mim, isso dá resultado na hora, tá? Mas então vai, se você, se já apareceu para ti essa mensagem aqui, você, agora eu vou fazer junto contigo aqui, novamente eu vou fazer esse formulário aqui para mostrar para vocês como fazer, tá? E, se não apareceu ainda isso aqui, vai aparecer. Provavelmente lá no teu canal do YouTube, se você tem YouTube também já apareceu lá, um aviso muito importante lá, escrito lá, tipo, criadores de conteúdos, não resistem nos Estados Unidos, precisarão fornecer informações fiscais do Google AdSense para garantir o cálculo correto dos potenciais tributos sobre os ganhos, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar a tela aqui, eu tenho uma tela secundária. Na verdade é bem isso aqui, ó, tá? É isso aqui que vai aparecer lá também para vocês aí, quem tem o canal no YouTube, tá? Vai aparecer, então tem que estar ligado, pessoal, tem que preencher isso aí. Então, olha só, vamos lá. Como é que faz? Vamos lá, eu vou fazer um novo aqui, eu vou enviar um novo formulário, enviar um novo formulário. Ele vai pedir para te logar com a sua conta. Logou com a sua conta, pessoal, você vai verificar aí essa sua conta. Ele vai ter, a primeira pergunta aqui, pessoal, vai perguntar se você é pessoa física ou jurídica, tá? Não muda muita coisa, tá? Então, assim, é praticamente a mesma coisa. No caso aqui, eu vou fazer aqui, pessoa física, sou pessoa física aqui. Então, aqui, ó, próximo, coloca a pessoa física ou teu aí, tá? Você é cidadão ou residente dos Estados Unidos? Eu não sou, né? Então, se você é, você coloca aqui sim. Se você não é residente nos Estados Unidos, coloca aqui não. Dá uma próxima. Aqui é o formulário, pessoal, eu vou escolher esse aqui. Já escolhi na primeira vez esse formulário aqui. Porque esse formulário, acho que geralmente é usado por pessoas fora dos Estados Unidos. Ele também é utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal, tá? Então, coloca esse daqui. Abrir o formulário. Vamos lá, então. Então, aguarda um pouquinho para ele abrir o formulário, tá? Abrir o formulário aqui, pessoal. Então, aqui o nome, aqui se você, é, eu não tenho o nome fantasia, não sou uma empresa. Aqui o meu nome físico é esse mesmo aqui. Então, só vou vir aqui e vou escolher aqui meu país, tá? Então, você vai colocar aqui Brasil, você vai colocar o país seu, tá? Aqui, pessoal, eu não tenho o time estrangeiro, não tenho nada disso daqui, nem sei o que é. Então, eu não tenho isso aqui, pessoal. Vai por mim, não precisa. Próximo. Vamos para o próximo aqui. Aqui, pessoal, que é o segredo. Aqui, você tem que colocar, ó. O endereço do residencial é o mesmo da caixa postal, tal. Coloque sim. Brasil, aqui eu vou colocar a minha rua. Coloco a minha rua aqui, o número aqui. O bairro. Prestar bem atenção, pessoal, para colocar bem certinho, tá? Aqui, pessoal, ó. Para colocar aqui o CEP, o estado. Aqui, ó. Vou colocar meu estado. Aí, aqui. Opa. Vou colocar aqui. E aí, você coloca teu CEP. O endereço de correspondência é igual, o endereço residencial, primeiro, né? Sim. Tá, então, aqui, beleza. Tudo. Confere, pessoal. Como é sempre importante, você conferir se tu fez certo, escreveu certo também. O nome, as coisas, tudo mais aí, que senão pode dar problema aí. Tá? Você está reivindicando e tal, tal, tal. Reduz uma base e tal. De acordo com o tributário, com o... Ah, deixa eu ver aqui em cima. Tudo certo. Não. Então, tu coloca aqui não, aqui, porque a gente não tem um tratado aqui, né? Fiscal, pessoal. A cor tributária, no caso, o Brasil não tem, então. Então, você coloca aqui não. Próximo. Aqui, você tem que confirmar, então. Aqui, ele vai pedir para te confirmar. Você vem aqui, clica aqui em confirmar o seu formulário. Aqui é o formulário, se você quiser, depois você pode clicar em cima para conferir como está ficando. Até para traduzir, até para ler o que tu acabou de preencher, tá? Então, aqui. Beleza? Conferindo. Olha só, pessoal. Aqui, você vai preencher, vai colocar seu nome. Bem certo, né? Como está lá. Eu vou até pôr maiúsculo, porque eu vi que estava maiúsculo lá, né? Então. Lá no meu... Sempre que estava dizendo, eu vi falando aqui, ó. Meu nome falando aqui, sempre em letras são maiúsculas. Então, eu vou pôr igual. Tá? Então, aqui, pede aqui, ó. Você é a pessoa listada nessa ação. Aqui, eu sou a pessoa listada nessa ação. Assinatura. Estou preenchendo esse formulário no meu nome. Ou se você tem aqui uma... Ou se é uma pessoa não, eu tenho uma procuração. Eu sou agente, advogado e tal. Então, no caso, você vai colocar aqui que você é assim, que é você que está preenchendo. Próximo. Tá, beleza. Sempre conferir aqui, ó. O indivíduo ou a entidade na sessão identificada fiscal realizou qualquer atividade de serviço no Google nos Estados Unidos? Não, né, pessoal? Gente, eu não fiz nenhum serviço nos Estados Unidos. Nem moro lá. Então, confirma aqui também. Aqui, declaração de mudança de status. Estou enviando informações fiscais para um perfil novo. Estou recebendo. Então, se o teu perfil é novo, pessoal, que você nunca recebeu no Google AdSense, até o momento, você vai preencher aqui, tá? Se você já preencheu, no meu caso, já preenchi, já recebi. Então, é aqui, tá? Então, seleciona aqui também. Confere aí se está tudo certo, pessoal. Confere, né? Clicou em enviar, então, pessoal. Daí, você vai já verificar ali a tua... Para guardar aí o resultado deles aí. Como aprovado 10 de março, então, dia de hoje, aí, pode ver. Já está tudo aprovado. Agora está tudo certinho. Só não ficou minha letra aqui, a letra maiúscula que eu coloquei lá. Mas, enfim, está certo. Está aprovado. Está tudo certo. É isso aí, pessoal. Então, é isso aí que vocês têm que começar a fazer agora. Vocês têm que preencher esse formulário, tá bom? Então, qualquer dúvida aí, no que eu puder ajudar, podem deixar na descrição do vídeo, tá ok? Tchau. 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 Tchau.